Gente, vem cá, Milena, corre aqui comigo. Fala pra onde a gente tá indo agora. Vamos acampar. A gente vai acampar. São 10h11 e a gente tá muito atrasada. Bem atrasada. Bem atrasada. Beijo, Josi. Tchau, tia. Tchau, mãe. Peguei. Vou botar crema amanhã. Tá. Beijo. Tchau, tia. Olha, churrasquinho bravo. Ela sempre se atrasa. Porque eu sou linda, gente. Ela não entende que eu sou linda. Ela fala, cara, não vai dormir comigo. Eu não senti com o teu grito. Ai, meu Deus. Gente, tá tudo escuro. Mas são 10h11 da noite. Ai, quando deu 9h, eu falei, Milena, arruma um rolê pra gente. Do nada, ela fala que vai. Vou, eu sou assim. Quase tem na cara dela. Ah, detalhe. Tá parecendo isso aqui. Tá parecendo sabe o quê? Aquela viagem do Chaves em Acapulco. Você é do Chaves. Porque todos os nossos amigos vão. Só ela que não ia. Só eu que não ia. Só ela que não ia. Gente, porque se eu pensar muito, eu não vou. Ai, de última hora, eu não queria ficar em casa. Eu falei, então vou. E tô indo. Só que tá todo mundo lá agora. Esperando a gente. Eu que sou a responsável pelo grupo e não tô lá ainda. Por causa dela. Eles alugaram uma Kombi aí, um negócio, uma vossa, sei lá. E tamo indo. Aí é isso. Vou gravar tudo pra vocês. O dia que eu fui dormir na praia, olhando o que deu. Porque eu sou louca. Gente, a Kombi deu super lotação. Ficou eu, Giovana e Milena. Ela que programou tudo e tal. E ela teve que ficar pra trás por causa da gente. Ai, adoro. A merda sempre acontece comigo, gente. Incrível. Agora a gente conseguiu um amigo dela pra levar a gente. Cara, valorize a amizade como essa. Amiga. Não fala comigo. Eu te amo, cara. Eu tô putaça. Não fala comigo. Cara, eu te amo. Cara. Muito obrigada. Ai, é você. Já disse que eu te amo hoje? Você é uma da minha vida, cara. Sabia? Você sabia? Não sabia, não. Nem conheço. Nem conheço. Quase uma viagem. Paramos no posto para abastecer. E a gente ainda passou o pessoal da Kombi. Que tá com a Kombi. Lucas. Fala que tu é brabo. Não sou brabo. Ele é brabo. Gente, não dá pra ver nada. Tá no máximo, Toro? Tá certo essa porra aí. Tá. Miliana. Tá, cara, filme de terror isso aqui. Gente, tá muito filme de terror isso aqui. Não tá filmando o que, Meliana? Nada, mas você não tá entendendo. Caraca. Gente, tá tudo muito escuro. Você não tá vendo nada, né, minha gente? Olha, ele passou devagarinho. Ó, ó. Cara, dá muito filme de terror isso aqui. Eu comei meus casquinhos, bebei minha cerveja. Aí a Miliana me liga, eu atendo, porque é tipo assim. Eu pensei, morreu todo mundo. Só restou a Miliana e só tem eu pra ligar. 20 minutos ainda, Jesus. Não, se o carro der ruim, aí fodeu, viu? Meu Deus, eu vi muito a gente. Isso ainda, ainda tem isso. Gente, fodeu. Tá a cara que já morreu. Tá a cara que já morreu. Que que foram com a Eliana? Tá com o maior chão de casa. Todo mundo deu essa caralho. Ué, cara. Porra essa fiscana aqui. É uma fiscana, é com o animal. Gente, esse carro tá parado ali. Manda bom, por que que ele tá parado? No meio do mato. Lucas, sobe o vidro. Sobe o vidro, Lucas. É, sobe o vidro. Gente, puta que pariu. Meu gado pôs de novo. Mas gado não, põe o mundo aqui e pariu de novo. Gente, você não tem noção de como tá tenso isso aqui. É, tá muito tenso. Dá pica. Falta quanto tempo pra chegar? Eu não sei, falta todos, pelo visto. Tá, agora já tem uma civilizaçãozinha também. Que civilização? Melhor, duas luzes civilizou aonde? No meio do mato ainda, né? Nem da estrada. Mano, tem que ter uma rota alternativa. Não é possível. Nem que demore cinco horas. Quase que ele vai feita da porta. Uma fazenda. Uma fazenda. Uma fazenda, gente. A fazenda e a filme de terror é a mesma coisa. Caramba. No meio da estrada fazia. Tem que ter uma fazenda no meio da estrada. Gente, o pessoal parou no meio ali pra empurrar a Kombi. Fica aqui, já pensou como você tá descendo em bombada? Fica aqui, tu maluco. Caralho, mané, na moral, no coração. Não... Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Gente, tá todo mundo subindo no meio do mato, sozinho a pé. Se eu não morri hoje, irmão, nunca... Mano, meu coração, o filme de terror veio na minha mente, cara. Gente, caralho, caralho, caralho. Mano, do nada, tipo assim, veio o filme de terror, todos os filmes de terror que vocês imaginavam, né, na minha mente. Cara, na moral... Um grupo de jovens no meio do mato, né? Gente, olha isso. Caralho, eu vejo um monte de um carro queimado, um carro queimado ali no barulho. Do nada, surge um monte de gente, gente. É muito filme de terror, pelo amor de Deus. A gente tava numa estrada escura, passou pela curva, veio um carro queimado. A gente virou a curva, um bombe de gente, assim, ó. Daí, olha, surge um monte de gente na frente do carro, mano, não tem como, cara. Todo mundo desesperado, ó. A gente tá no meio do mato, gente. A gente tá no meio do mato, encalhado com a Kombi. Vamos todo mundo morrer nessa porra. Se a gente não morrer hoje, não morre nunca mais na nossa vida. Morre mais, velho, nunca, nunca mais. A gente é imortal. Do coração, pelo menos, não. Deus, gente, esse é o melhor vlog que vocês vão ver na vida. Dá sua declaração. Isso aí foi empurrar a Kombi. Maravilhoso. Tô suave, tô tranquilo. Se eu não morrer hoje, eu não morro nunca mais, filho. O cara me assustou, eu achei que a gente tava muito longe, que a gente tava errado. Tô vivo. Tô vivo. Mãe, tô viva. Declaração, declaração de hoje. Não morrer. Bora, não. Todo mundo. E na curva tinha porra do carro lá, todo queimado. Exatamente. Fica assim, começa a fazer em sinais, tá ligado? Se nós me ajudaram a perceber que o meu caminho é você. Chegamos, terra firme. Vamos, viva. Agora é só fazer a trilha. Ainda tem trilha, gente. Minha noite e meia, hein? Ai, gente, muito fodida. Nós estamos juntos na merda, nas coisas boas. Então, muito obrigado, minha irmã. Porque eles não vão ficar aqui. Eu só te dou umas facadas a perdoar. Eles não sabem nem o que estão fazendo aqui, porque a gente que botou eles na merda. Ai, gente, o pessoal aqui carola essa tropa. Gente, sério. Gente, melhor o rolê até agora. Só por aqui já valeu. Olha. Fiquei tanquinho. Raspadinho. Eita, raspadinho. Vou dormir contigo hoje, em coxinha. A gente tá fazendo trilha sozinha e ninguém sabe merda nenhuma. Gente, se esse não é o rolê, eu não sei qual é. Gente, foi um pra um lado, outro por outro pra eu ver se ia pra lá. É assim que eu achei um de terror, tá vendo? Agora a gente tá numa trilha. Aquele pontinho lá é o pessoal com a lanterna. Uma hora da manhã. Uma hora da manhã. A gente tá numa trilha, tipo, um maior deserto, no meio de uma floresta. Mostra pra ele. E tá todo mundo meio separado. Eu tô aqui com o Rick. E é isso. Tiago, você sabia que tu não sabe? Se perderam. A gente tá aqui pro meio da trilha. Tem pra não gritar pro pessoal ouvir. Tão me ouvindo? Não sei, mas eu acho que... Cara, o Tiago tá com eles. Tiago sabe a trilha? Eu acho que o pessoal tá aqui embaixo, ó. Lendas urbanas do Gugu. Galera, chegamos. Tô puro Omega 3. Olha o pessoal, chegando. Muito fraquinho vocês! Gente, eu já entrei no mar. Já me troquei. Tô sem short já. Tô só com biquíni. A gente tá aqui ouvindo raça negra agora, o povo deitado. Não se engana, minha gente. E um povo lá no fim do mundo vem com a vida de desafio. Sou muito tranquila. A gente tá tentando acender a fogueira. Pode acender tudo de uma vez. A gente não, que tu não tá tentando nada. Tu só tá filmando. Minha filha, eu tô filmando já tô agente. Pô, faz uma ca... Agora sim. Agora sim, agora vocês a inteligência. Pô, que cheiro. Achei que funcionava. Que isso, agora vocês arrasaram. Mãe, que que? Queima o quê, gente? É pra... Tá bom, cara. Vai acabar com os outros. Gente, não brinquem com fogo vocês aí de casa. De cueca e casaco polo. Olha que louvinha. Amanheceu no Nordeste com essa luz. Gente, na moral. Nossa. Eu tava feia, tô até bonita com essa luz. Olha só esse sol. E a gente não dormiu. É, o detalhe é que a gente não dormiu. Como a gente acendeu a fogueira, não deu certo. Não deu certo, foi péssimo. Foi péssimo a nossa tentativa. Horrível, gente. Se a gente dependesse disso, a gente tava morto de fome. Menina, me dá sua mão. Pense bem antes de agir. Se não for agora, te espero lá fora. Então deixe-me ir. Gente, a gente tá indo embora agora. A galera toda já lá. É isso. Dá sua declaração. Não, foi maravilhoso. Muito sucesso, muita felicidade, paz e Deus no coração. Acasou, então vamos. Gente, pega essa trilha sonora. Você é o que eu quero ver. Eu quero o que eu mais se quero. Ai, parte da trilha é a pior parte. Ai, gente, morri já. Sepa que é tanta escalação. Como é que tá a tua vida? Tá muito boa. Gente, eu tô a cara do cão, mas eu tô caralho. Olha que eu estou preto aqui, ó. Eu tô sem lente, detalhe. Não tô chegando nada. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia. Tem comida? Tem comida? Não tem. Vocês vieram pra esse mato e não trouxeram um pão. A gente chegou ontem. A gente tá passando dando seja bem-vindo pra todo mundo, como essa praia fosse nossa. E cobrando 5 reais pro pessoal passar pra poder chegar à praia. Mas todo mundo ri e se diverte. Bom dia, bom dia. Falta muita coisa ainda. A gente sabe. Bom dia, bom dia, bom dia. Boa praia, sejam bem-vindos. Gente, é muito dono da praia. Tchau. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Isso aí, galera. Foi um prazer. Valeu. Você está pulando muito na minha casa que eu esqueci de estar. Olha que amor. Muito burra. Falou, Caio. Caralho. Caio, queimou. Lembra da infância, garoto? Já foi melhor. Morra, já foi muito. É, sabe o que é isso? Tem uma piscina aqui. Tem uma piscina aqui? Ai, depois de 3 anos. Gente, se o rolê não terminar assim, eu nem quero. Se não terminar assim, filho, não é o rolê. Melhor rolê. Melhor rolê. Gente, você não está entendendo o meu espírito. Olha a minha cara de derrota. Aquelas malas ali, ó. O povo todo voltou de ônibus e a gente trouxe isso aqui no carro. Pra poder ficar aqui em casa e todo mundo vai pegando aos poucos. E agora, olha que legal. Esqueci minha chave, pular o muro. Ih, chave de casa. Não está comigo. Mas é isso. Eu vou terminar assim, ó. Por causa da minha olheira. Gente, eu estou sem dormir. Então, assim, vocês me perdoem. Já não durmo direito. Não rolê, assim, então. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e quer mais vídeos assim, curte bastante. Se inscreve no canal. Que eu vou estar sempre trazendo. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.